Olá, eu sou o Janser, planejador financeiro há mais de quatro anos, criador do portal qifinanceiro.com.br. Estamos aqui para mais um programa, na série de 12, para falar de planejamento financeiro. Hoje é o décimo primeiro programa com o tema as certificações do mercado financeiro. E para me ajudar a discutir sobre esse tema, tenho aqui uma convidada de peso, vocês devem conhecer, a Márcia Dessen. Ela tem uma coluna chamada Finanças Pessoais, que é semanal no jornal A Folha de São Paulo. Trabalhou no mercado financeiro por 23 anos, ministrou programas de desenvolvimento profissional por 20 anos, é planejadora certificada CFP, que é uma das certificações que a gente vai falar hoje, diretora do IBCPF e autora do livro Finanças Pessoais, o que fazer com o meu dinheiro. Tudo bem, Márcia? Tudo bem, Janser. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje e você vai me ajudar a falar desse mundo de certificações que a gente vê para o mercado financeiro e ajudar o pessoal a entender cada uma delas. Exatamente. O pessoal que está pensando, que trabalha ou pensa trabalhar, né? E a clientela, vamos assim dizer. Todas as pessoas que compram produtos e serviços financeiros nesse grande mercado, né? Exato. E aí, para falar desse grande mercado, é muito bonito falar de mercado financeiro, mercado financeiro para cá e para lá, mas eu queria que você desse um panorama, o que que é esse mercado financeiro brasileiro? Como é que, quem regula isso, como é que funciona esse mercado financeiro? É, o mercado financeiro no Brasil, é, a grande, ele, vamos assim, o sistema como um todo chama Sistema Financeiro Nacional. Existem três grandes órgãos normativos. O Conselho Monetário Nacional, por exemplo, é o órgão normativo do mercado, do chamado mercado financeiro e do mercado de capitais. Ele também é o órgão que normatiza mercado de crédito e de câmbio. Nesse mercado financeiro e de capitais, existem dois órgãos supervisores, que também muita gente conhece. O Banco Central, que supervisiona o mercado financeiro e a CVM, Comissão de Valores Mobiliários, que supervisiona o mercado de capitais. O mercado onde são negociados os chamados títulos e valores mobiliários. Além desse, desse, dessa parte do sistema, existe ainda o mercado de seguros e o mercado de previdência, aonde a SUSEP e a PREVIC e a Agência Nacional de Saúde, enfim, existe ainda o âmbito de seguros e previdência, que são dois, os dois outros integrantes desse sistema. Então, acho que é importante notar que é um mercado muito bem organizado e regulado, né? Acho que é importante perceber que cada pecinha ali dentro, seja um banco, seja uma seguradora, tem toda uma estrutura por trás que fiscaliza, supervisiona e dita as regras para elas poderem funcionar, não é isso? Como é que é? É isso, é isso. Então, assim, ganhou um dinheiro na loteria ou ganhou uma herança paterna, vou abrir uma corretora, vou brincar disso. Hum, não é bem assim. Precisa de uma autorização, tem todo um processo. A CVM, Banco Central, além das outras entidades de fiscalização e regulação, elas são muito exigentes. Entrar nesse mercado, atuar nesse mercado, não é para qualquer um. Então, isso dá para uma segurança grande para quem trabalha e para quem usa, né? Para o cliente final que compra produtos e serviços financeiros. Para ele saber que ele está operando num mercado regulado, que não é terra de ninguém, não é tudo que pode, não é todo mundo que pode fazer um monte de coisa. Tem uma série de regras que precisam ser observadas. Eu adoro o site do Banco Central, da CVM, por exemplo, que são os mais próximos da minha área de atuação. SUSEP também tem os seus nas áreas específicas. Porque, por exemplo, quando tem uma entidade ou uma instituição que fez alguma coisa fora do cardápio, né? Existe lá um processo administrativo, o consumidor, ele tem como saber se uma instituição financeira com quem ele está pensando em fazer negócio ou pensando em trabalhar, se ela é legal, se ela está registrada, se ela está habilitada a desempenhar naquela atividade que ela se propõe a fazer. Então, seja um funcionário, um trabalhador em potencial, né? Um empregado em potencial ou um cliente em potencial, eu recomendo dar uma olhadinha antes de comprar um produto ou de aceitar uma proposta de emprego, por exemplo. Claro. Então, é importante saber que para o cliente tem esse ambiente regulamentado, onde o dinheiro dele está mais seguro do que o ambiente fora e também para o profissional, que existem possibilidades de trabalho nesse ambiente que a gente percebe, né? O mercado financeiro é gigante, com ótimas oportunidades profissionais. E aí vamos falar, então, dessas oportunidades profissionais. A certificação profissional ajuda na carreira de quem quer entrar ou quem já está trabalhando numa das entidades desse mercado financeiro? Eu não tenho dúvida de que sim, porque a certificação profissional, ela agrega um valor muito grande. Eu acho que para a instituição que emprega esse profissional que é qualificado, para o profissional certificado, porque ele se coloca melhor no mercado quando ele tem essa qualificação assegurada, atestada por uma entidade certificadora e para o cliente, para o cliente, para a comunidade como um todo, para o cliente final que sabe que está sendo orientado, aconselhado por um profissional credenciado, qualificado para exercer aquela atividade, né? Senão fica aquela coisa, será esse cara que está me fazendo sugestões de investimento ou dizendo que este é o melhor para mim? Será que ele, de fato, é uma pessoa que se preparou para isso? Será que ele tem um título, né? Que afirma, que assegura que ele é confiável e que ele é ético, né? Eu acho que isso, a certificação, de fato, sinaliza que esse profissional trabalha dentro desse ambiente de uma forma correta. Então, eu acho que é legal perceber que as entidades, elas conseguem regulamentar instituições, mas o indivíduo, ele acaba sendo qualificado, muitas vezes, pela certificação que ele tem, né? Então, eu acho que a certificação, ela vai mais no âmbito individual de você saber que aquele profissional específico com quem você está tratando, ele tem algum diferencial, ele tem alguma qualificação. O profissional em si, você acredita que ele pode ganhar mais se ele for um profissional certificado? Pensando que ele não precisaria ter a certificação, a gente vai falar de certificações obrigatórias, certificações não obrigatórias, mas você acha que mesmo aquelas certificações que não são obrigatórias, poderiam ajudar ele a, inclusive, ganhar mais na carreira dele? Eu não tenho dúvida, de novo, que a certificação profissional ajuda, primeiro, a arrumar emprego. Segundo, estando empregado, acelerar a sua carreira e, com isso, a sua remuneração. Nós vamos falar das certificações já já, mas algumas são obrigatórias. O Conselho Monetário Nacional, por exemplo, obriga, não o profissional, o Conselho Monetário obriga que os bancos coloquem no atendimento do cliente pessoas certificadas. A obrigatoriedade de ter uma mão de obra qualificada e certificada é do banco, mas a certificação profissional é do profissional. Olha que legal. Então, assim, se um banco foi obrigado a promover o processo de certificação profissional na sua base de funcionários, é ele que tem o custo, o trabalho, a exigência de cumprimento legal, etc. E o funcionário, ele é beneficiado, não é ele que paga, ele se beneficia de ter a certificação. Mesmo quando ele deixa de trabalhar nessa instituição financeira e muda para uma outra instituição financeira, por exemplo, o título da certificação profissional que ele tem, o acompanha. Claro. É dele, não é da casa que ele representava antes. Então, quem está no mercado, quem ainda está estudando ou quem está se formando e se preparando para entrar no mercado de trabalho, está lá já vendo como é que vai preparar um currículo legal, o que eu posso colocar no meu currículo para eu me destacar? Porque a gente sabe que serão muitos currículos para poucas vagas. Certo. Agora, por exemplo, que o desemprego aumentou, né? Cada um tem a preocupação de valorizar o seu currículo. A certificação profissional no currículo de uma pessoa, eu não tenho dúvida que ele acelera, que ele fura a fila. Então, suponha dois mil currículos disputando cem vagas. O currículo que diz ter uma certificação profissional, ele vem para a frente da pilha. Ele certamente vai ser chamado para uma entrevista porque ele está mais pronto para atuar, para exercer determinadas funções no mercado financeiro. Eu acho que vale destacar também que algumas certificações até ajudam no lado contrário. Quem hoje trabalha numa instituição e quer começar uma carreira autônoma, né? Também ajuda, a gente vai falar também de certificações que ajudam o autônomo a também e mostrar uma qualificação maior perante os clientes que ele vai conquistar. Com certeza. Com certeza. Então, vamos lá. Quais são os ramos de atividade que exigem ou recomendam e quais certificações? Então, agora vamos começar a pontuar ali as certificações que existem e que a gente vai poder entrar um pouco mais. Quais são esses ramos de atividade que têm certificações atreladas? O mercado financeiro é o que reúne a maior quantidade de certificações. E dentro do mercado financeiro, a área de investimentos é a área que também reúne a maior quantidade de certificações. Depois vem o mercado de seguros, corretores de seguros passam por uma certificação para atuar nesse mercado. Também e por seguros e previdência como um todo. Vamos começar falando então das certificações do mercado financeiro. Tá certo. De investimentos? De investimentos. Eu queria lembrar o pessoal, Márcia, que eu estou olhando o chat aqui, então se alguém tiver uma dúvida, de acordo com o que a gente está falando, quiser que eu repasse para a Márcia, pode colocar a dúvida aqui. Eu estou lendo aqui no computador e aí eu repasso a dúvida para você. Claro. Tá bom? Vai ser ótimo interagir com as pessoas que estão nos ouvindo. Tem bastante gente aqui do mercado financeiro nos ouvindo, então acho que é um papo interessante. É verdade. Olha, até pouco tempo atrás, foi em 2000, 2002, que o Conselho Monetário Nacional olhou para o mercado financeiro e falou assim, gente, nos bancos tem um monte de bancário, de empregado do banco, que faz recomendações de investimento. Que diz para o Janser, por exemplo, o que é melhor fazer com o teu dinheiro. Será que essa pessoa que está exercendo essa atividade, que tem esse poder de dizer para as pessoas aonde é melhor aplicar, será que ele está preparado? Será que ele tem uma qualificação para fazer isso? E foi pensando exatamente em proteger, em elevar o nível do prestador de serviço que trabalha nessa indústria. E de proteger o investidor na ponta final, que recebe conselho desse profissional, que o Conselho Monetário disse assim, Bom, agora, quem trabalha em banco, que atende cliente direto, contato direto com o cliente e que faz aconselhamento, comercializa, distribui produtos de investimento, tem que ter uma certificação profissional. Ok. E aí, a Ambima, Associação Nacional dos Bancos de Investimento, se lançou como entidade certificadora, porque o Conselho Monetário, ele disse, o mercado, bancos, vocês precisam ter esse profissional certificado. Eu costumo dizer que o Conselho Monetário manda quem pode e obedece quem tem juízo. O Conselho Monetário mandou. Certo. O BACEN, o Banco Central e a CVM, regulamentaram como é que essa certificação ia ser. Quem ia ser a população que ia ser certificada, qual era a abrangência dessa certificação e tal. E algumas entidades certificadoras se lançaram. No caso do mercado financeiro, nada era mais natural que a Ambima, era Ambide na época. Antigamente. Agora, a Ambima se lançasse como entidade certificadora. E aí veio a conhecida CPA 10. É Certificação Profissional Ambima Série 10. A Série 10, ela é exigida, ela é obrigatória para um profissional que trabalha em banco, numa instituição financeira e que atende público nas agências bancárias. Vamos falar que é o segmento de varejo. Seja numa central de atendimento, seja numa agência bancária, se esse profissional comercializa produtos de investimento, depósito em CDB, aplicação em fundo DI. Poupança. Desde a poupança. Títulos públicos via tesouro direto. Encaminha para a corretora para abrir uma carteira de ações. Fundos. Fundos de investimento. Do básico DI até o mais complicado, o multimercado. Não importa o nível de complexidade do produto de investimento. Se ele, se sai da boca dele, aconselhamento, reindicação de produto de investimento, ele tem que ser certificado. Perfeito. Hoje, tem cerca de, mais de 300 mil pessoas já se certificaram com a CPA10. Ah, tá. 330 mil pessoas já obtiveram essa certificação. Certo. Hoje, ativos são 220 mil aproximadamente. Significa que pelo menos umas 100 mil pessoas ou saíram desse mercado de trabalho, ou mudaram de ramo, ou foram para outros mercados, ou se aposentaram, enfim. Mas esse número demonstra o tamanho dessa indústria. Verdade. E quanta oportunidade tem. Então, essa é uma certificação, a básica, vamos assim dizer, é o primeiro degrau do mercado das certificações. Então, quando você abre uma conta numa agência bancária ali, você vai conversar com um gerente de onde aplicar o seu dinheiro. Esse gerente, obrigatoriamente, então essa é uma certificação obrigatória, ele tem que ter a CPA10. Ele tem que ter. O cartão de visita dele identifica, inclusive, vai estar lá, Márcia Beluso Descem, vírgula, CPA10. Tá. No meu caso, tem uma certificação um pouquinho mais abrangente do que essa, que nós vamos conversar com ela mais para frente. Mas eu tinha a CPA10, depois eu tive a CPA20, porque existe aí uma escala de certificações que vão ficando mais complexas e mais abrangentes. Puxa, legal. E até então, para o cliente, ele deveria se preocupar em ver a certificação do profissional que o está atendendo. Então, estamos falando num primeiro estágio de uma CPA10. Para o profissional que quer tirar a CPA10, você já falou que é pela Ambima, e qual que é o esforço que ele vai ter que fazer para conseguir essa certificação? É uma prova? O que ele vai ter que fazer? É uma prova. E olha, o legal é que ele não precisa estar trabalhando. Suponha que você está saindo da faculdade, trabalhar em banco, está no seu radar, você sabe que é um mercado gigantesco, uma das maiores indústrias, é uma indústria de serviço, mas é um dos grandes bolsões de emprego que tem no mercado. Então, se trabalhar no mercado financeiro, em bancos, por exemplo, está no seu radar, você entra no site da Ambima, se cadastra, você paga uma taxa, se eu não me engano, está a R$ 360,00. Mas o site da Ambima tem as informações de quanto custa a taxa de inscrição na prova. É uma prova eletrônica, composta de 50 questões, se eu não me falho a memória, acho que são 50 questões, a CPA20 são 60. Você tem que acertar 70% dessas questões. Questões sobre o quê? Tem lá o programa, que é a base de conhecimento, que será exigida, estuda. Você pode estudar sozinho, você pode comprar um curso preparatório, ou literalmente estudar sozinho. Se preparar para... Olha o programa, se você se julga, você fala, acho que eu dou conta de fazer a prova. Inscreve e vai. E a partir dali, você acrescenta no seu currículo que você tem a certificação CPA10. Já está trabalhando em banco. Hoje você é caixa, por exemplo. Ou você está nos balcões internos. Você está na área administrativa. E você morre de vontade de sentar numa daquelas mesas dos gerentes de relacionamento. Não é? É isso aí. Gente, é assim que é. No mercado de trabalho, você sempre quer um lugar. Você tem um objetivo. Evolui na carreira. Você quer crescer profissionalmente. É carreira. Porque aquele profissional, ele tem mais prestígio, ele tem mais destaque, ele ganha mais. Porque ele é mais qualificado. Não que quem está atrás dos balcões não tenha um emprego digno, mas pode ser objeto de desejo dele, uma promoção, um lugar. Naquela mesa, naquele gerente que fala com o cliente, que faz recomendações. A certificação é o caminho. Legal. O Homer Simpson está tendo um bate-papo aqui no chat. Eles estão já falando de outras certificações que a gente vai comentar. Já vou, depois que a gente chegar nelas, falar para você. Mas o Homer Simpson, aqui no chat, está falando que o CPA 10 é mais barato até do que você falou. Você falou de R$ 208. R$ 208? É. Ótimo. Você vê que é um investimento... Pequeno. Relativamente pequeno para o benefício que essa certificação agrega ao seu currículo. Para quem está ali no início de carreira. Para quem está no início. E para quem já tem o CPA 10, Márcia, qual seria o próximo estágio? A CPA 20. A série 20, ela tem mais ou menos o mesmo currículo. O programa da certificação é muito parecido, só que o nível de profundidade de conhecimento nos assuntos se amplia. Então, por exemplo, vai perguntar de bolsa de valores, de mercado de ações na CPA 10? Vai. Num nível mais de superfície, mais superficial. A CPA 20 pergunta sobre o mesmo mercado com mais profundidade. E ela é exigida dos profissionais que trabalham nos segmentos de alta renda. É uma segmentação que o mercado chama de alta renda. Então, você não está mais falando com cliente de varejo. Você está falando com um cliente que já tem investimentos... Chamado investidor qualificado? É o investidor qualificado, ou não necessariamente, mas está numa plataforma de atendimento, porque ele é um cliente de alta renda. Já tem um patrimônio de investimentos maior. Exatamente. Ou ele é um cliente corporate, ele é uma PJ, uma pessoa jurídica. Ou ele é um investidor institucional, que é uma empresa, por exemplo, financeira, ou um fundo de pensão, ou um fundo de investimento, que está comprando ativos para as suas carteiras de investimento. Aí, a CPA 20 é a certificação mínima exigida para esse profissional que atua, que atende esse nível de cliente. Perfeito. E como é que esse profissional vai conseguir essa certificação já nesse patamar mais alto do que a certificação anterior que a gente falou? Mesma coisa. Ambima também? Ambima. Exame eletrônico. Você faz em qualquer lugar do país. Paga uma taxa de inscrição. São várias datas. Eu diria que assim, esse é um exame muito tranquilo de fazer, porque ele está disponível o ano inteiro, em várias datas por mês. Então, basta você se inscrever, comparecer ao lugar da prova, que é eletrônica, você tem um tempo limitado para fazer. 70% de aprovação média e você tem a certificação. Perfeito. O Homer aqui está lembrando que a CPA 20, a taxa é de R$ 328. Então, acho que é esse valor. O R$ 300 que estava no meu radar era a R$ 20. Já é a CPA 20. Já é a R$ 20. Então, lembrando que a gente está falando das certificações da Ambima, obrigatórias. Obrigatórias. Então, já falamos da CPA 10, depois subindo o nível um pouco, chegamos na CPA 20, para clientes com maior patrimônio de investimentos. Esse tipo de cliente já deveria, então, olhar se o profissional que o está atendendo, ele tem a certificação CPA 20. No mínimo, a CPA 20. Ótimo. Ainda nas certificações da Ambima. O que a gente ainda tem, olhando para a Ambima, que a gente está lembrando daquele mundo dos investimentos? Qual que é a outra certificação que o profissional também poderia conseguir pela Ambima? Consegui. Olha só, tem uma outra certificação. Ah, deixa eu falar. A CPA 20 tem hoje... Eu falei que a CPA 10 tem 220 mil ativos. Ativos. A CPA 20 tem cerca de 70 mil. Ok. É um bom número também de pessoas, de profissionais certificados, né? Certo. Se esse profissional quer um pouco mais, ou se o cliente também quer um pouco mais, ele pode procurar a CEA, que é a certificação do especialista de investimento Ambima. Tá. Embora o nome da certificação seja especialista de investimento, o escopo aumenta um pouquinho. Ele não fala só de investimento. Ele fala um pouco de planejamento financeiro e ele fala um pouco de previdência. Então, começa a ampliar a base de conhecimento desse profissional certificado e, portanto, os assuntos que ele está preparado, qualificado a desenvolver com o cliente dele. A CEA ainda não é uma certificação obrigatória. Tanto que, basta ver pelo número de profissionais certificados, pouco mais de 1.700. Poxa, cai bastante, né? Cai bastante, 1.800, né? Porque, acho que o brasileiro, em geral, tem aquela... Tudo que é obrigatório, vai porque tem que ser. Vai porque é obrigado. E deixa de fazer espontaneamente. Eu acho uma pena. Eu já acho que quem vai espontaneamente, ele se destaca na multidão de profissionais com quem ele está concorrendo. Com quem ele está disputando uma promoção, um aumento de salário. A CEA, esse especialista de investimento, ele normalmente, ele não está na agência bancária atendendo o cliente, abrindo conta, vendendo seguro ou vendendo poupança ou coisa do gênero. Ele está numa plataforma que dá apoio ao gerente de conta. Então, se o gerente de conta atende um cliente que quer saber mais sobre um fundo multimercado, que ele tem pouco conhecimento, ou sobre um plano de previdência complementar, que ele também não domina, ele chama o especialista para fazer um atendimento compartilhado, porque o cliente requer um profissional com mais informação. É aquele gerente de investimentos. Você tem o seu gerente de relacionamento, que muitas vezes você vai fazer uma reunião com o seu gerente de relacionamento, que tem a CPA 20, e aí ele, nessa reunião, também pode participar um gerente de investimentos. É, um consultor de investimentos. Consultor de investimentos. Cada banco, cada instituição financeira chama de um jeito. Ele pode ser chamado do especialista ou do gerente só da área de investimento, ou de um consultor de investimento, que trabalha, é colega, representa a mesma instituição financeira do gerente de conta, que também resolve problemas cotidianos, de saldo devedor, de cheque especial, de cartão de crédito, de cartão de débito, entendeu? E o consultor de investimento, ele vem lá só para falar do investimento propriamente dito. E para tirar essa certificação, como é que é? Mesma coisa, Ambima, tem exames eletrônicos periódicos, você pode se inscrever e fazer eletronicamente. O programa dessa certificação, como eu já antecipei, é um pouco mais abrangente. Está aumentando a dificuldade, né? O escopo, né? Ela não é tão... O nível de conhecimento não precisa ser tão aprofundado, embora seja, não é nada na superfície. E a abrangência é maior. Porque ele fala de investimento, de previdência e de planejamento financeiro como um todo. Perfeito. Ainda dentro da Ambima, tem mais alguma certificação que a gente precisa comentar aqui? Tem. Eu diria que a CGA, a certificação dos gestores da Ambima, ela mudou o público. O gestor, ele não tem contato com o cliente final. Ele é o gestor da carteira, de carteiras de investimento. Seja um clube de investimento, seja um fundo de investimento, seja uma carteira administrada. Para exercer essa atividade, esse é o cara que toma a decisão de investimento. Quando você põe o seu dinheiro no fundo, o gerente de conta te ajuda a escolher o fundo que faz mais sentido para você. Certo. Quem vai tomar as decisões da aplicação daquele dinheiro que está no fundo de investimento é o gestor da carteira. Claro que ele toma decisões de investimento de acordo com o mandato daquele fundo. O que aquele fundo pode fazer? Pode aplicar em renda fixa, pode aplicar em juros, em câmbio, em ações, de derivativos, sim ou não, dentro do que ele está autorizado a fazer, ele toma as decisões de investimento. Então, a rentabilidade que o fundo A, B ou C vai oferecer é em função de tomada de decisão que esse gestor profissional qualificado, credenciado perante a Anbima e perante a CVM exerce essa função. São 700, 800 profissionais. Menos de mil profissionais ainda certificados. É obrigatória? Ela é obrigatória para quem exerce, para quem é gestor de carteira. Então, talvez alguém que queira direcionar a sua carreira para uma gestão de um fundo de investimentos, poderia até pensar em tirar a certificação, justamente sabendo que os bancos precisam de um profissional certificado para fazer esse papel lá dentro. Bancos, corretoras, distribuidoras, qualquer instituição que contrate essa mão de obra. Só lembrando que esse gestor, ele é muito mais técnico. Os outros profissionais, eles têm um viés comercial. Ele atende público, ele atende o consumidor final. Então, o CPA 10, 20, CEA, ele trabalha em áreas comerciais, de vendas, distribuição do produto de investimento que o gestor administra. Aqui, o trabalho não é comercial, é mais técnico. Tá. É da gestão propriamente dita. Perfeito. O Homer está ajudando a gente aqui com os valores. Legal, Homer. Ele falou que o CEA, valor R$ 547. Então, você já vê que tem uma escadinha também até no investimento que você tem que fazer para tirar as certificações. É verdade. Obrigado, Homer. Já vou depois colocar a questão que você colocou aqui também das certificações. O que mais que a gente tem, Márcia, além das certificações Ambima? Ainda falando do mundo de investimentos. Tem uma que é antiga, até mais antiga do que as da Ambima, que é a do agente autônomo de investimento. O próprio nome já sugere que ele não está na indústria bancária. Embora ele possa estar na indústria bancária, a tendência é que ele esteja em outro mercado. Agente autônomo de investimento é uma certificação. A entidade certificadora é a ANCORD. É a Associação das Corretoras e Distribuidoras também do mercado financeiro. Ela é investimento, ela tem um viés mais de renda variável, ela tem um viés mais de bolsa, de valores, mercado de capitais. Ela fala pouco de mercado de depósito bancário, por exemplo, ou de títulos públicos, embora ele conheça. Tem um viés mais forte para o mercado de renda variável, principalmente mercado de ações. Então, esse agente autônomo de investimentos, ele, na maior parte, está atuando dentro de corretoras, embora dentro dos bancos também tenham as corretoras, mas como você falou, normalmente ele está fora do banco. E qual é o papel dele perante o cliente? Antes de eu falar o papel dele perante o cliente, essa certificação tem uma curiosidade que é diferente das certificações da Ambima. O agente autônomo de investimento tanto pode ser um indivíduo, uma pessoa física, quanto uma pessoa jurídica. Uma empresa, agente autônomo de investimento, que provavelmente terá agente autônomo, pessoa física, trabalhando na sua estrutura. E o que ela faz, basicamente, é distribuir produtos de investimento. Ela trabalha na prospecção, na venda de produtos de investimento. Se ele quiser, se um agente autônomo de investimento quiser ser gestor de carteira de investimento, por exemplo, ele renuncia à certificação de agente autônomo e vai tirar a certificação de gestor. O CGA que a gente falou. O CGA da Ambima, ele não pode fazer as duas coisas. Entendeu? Entendi. E como é que esse profissional tira a certificação de agente autônomo? Um processo semelhante ao da Ambima, só que agora na Ancor, que é a Associação das Corretoras e Distribuidoras de Valores, que também tem um programa que diz bonitinho qual é a base de conhecimento que eu tenho que estudar e me preparar para a prova. Uma prova, paga uma taxa, 70%, acho que todas são 70% de índice de aprovação, e aí ele obtém a certificação, o agente autônomo de investimento. E eu acho que é importante falar também que a gente percebe esse movimento de agentes autônomos, que até cresceu muito nos últimos anos, de ex-funcionários de bancos que foram justamente para uma carreira de autônomos. Mais independente. Mais independente. Então, eu acho que também quem estiver querendo uma mudança de carreira, estiver vislumbrando, seja por vontade ou por necessidade, pelo aumento do desemprego que a gente tem visto, agente autônomo de investimento pode também ser uma alternativa de carreira para um profissional do mercado financeiro. E, embora o nome diga autônomo, ele está sempre associado a uma instituição financeira para distribuir produtos de investimentos a seus clientes. Ele não atende um cliente, pessoa física ou jurídica, sozinho, sem estar, sem fazer parte da estrutura de uma instituição financeira. Hoje, tem 1.567 PJ, que são agentes autônomos de investimento, e tem 5.328 pessoas físicas. Também é um mercado que tem um... E que tem visto um crescimento grande nos últimos anos. Não é? Bem legal. Acho que para a gente fechar esse mundo dos investimentos, só falta uma. Falta uma que é a da... A PIMEC. A da PIMEC. A PIMEC, ela é responsável pela certificação conhecida pelo nome, pela sigla CNPI. É o Certificado Nacional do Profissional de Investimento. Sabe quem é esse cara? Ele é o analista de investimento. Um grande banco ou uma grande asset tem lá uma estrutura de técnicos, de analistas de investimento, que analisam o mercado, a economia, analisam os setores dentro dessa economia, por exemplo, energia, siderúrgica, comércio, varejo, e as empresas dentro de cada segmento. O analista de investimento é ele que olha se o setor está bom e que empresa dentro desse setor vai se destacar em relação às suas concorrentes. Por exemplo, Petro. Está na hora de comprar ou está na hora de vender? Qual é o preço justo de Petro? Esse analista de investimento, ele é técnico. Aqui, de novo, é uma certificação de viés técnico. Ele não se relaciona, ele não vende. Aliás, pelo contrário, tem uma grande barreira aqui para evitar conflito de interesse. Porque ele é o profissional que num relatório, que num site, num documento, ele recomenda o que é bom para comprar, o que é bom para vender, o que é bom manter. Então, ele não vende, ele é o... Ele produz o relatório. Ele produz o relatório técnico, baseado numa análise fundamentalista ou gráfica, para basear as recomendações de investimento que ele faz. A população aqui é bem menor, são 538 pessoas. Tem gente que adora esse trabalho. E aí, é um mercado mais restrito, bem mais específico, mas também encantador, para quem tem paixão, para quem gosta desse mercado. E é obrigatório? Ela não é obrigatória, mas ela acaba sendo... Altamente... Altamente recomendável. Até porque é um público restrito e seleto. Você dificilmente será contratado a compor a equipe técnica de uma asset, por exemplo, se você não tiver a certificação. Eu acho que, então, falando dessa certificação CNPI, é interessante para o profissional, de novo, que quer trabalhar nesse ramo e precisa, de alguma forma, se diferenciar no currículo para conseguir entrar numa corretora, num banco, fazendo justamente esse trabalho de análise. De análise. Compra, venda, mantém... Estudo, preço justo, perspectivas econômicas, seja para um setor da economia, seja para uma indústria, uma empresa dentro daquele setor. É um profissional bem técnico e específico. E a forma é exatamente a mesma, parecida, só que agora a entidade certificadora é a PIMEC, também a prova, se eu não me engano, a oferta de provas é menos frequente, até porque a população é menor. Mas o site da PIMEC tem todas as informações sobre ela. Legal. Então, deixa eu passar o que o pessoal está comentando aqui. Primeiro, o Homer lembrou que o agente autônomo de investimento, depois de fazer a prova na Ancora e tudo mais, ele tem que pedir o cadastramento junto à CVM também. Então, é importante, de novo, que a gente falou da regulamentação no mercado, tem a CVM olhando para todos os agentes autônomos de investimento. Se esse agente autônomo está na equipe de uma empresa, agente autônomo, a própria empresa repassa para a CVM essa atualização, vamos assim, esse registro. Perfeito. É uma espécie de registro. Mas ele tem razão. É o registro disso junto à CVM. E ele fala aqui que ele fez a escadinha, né? Olha só, o Homer fala aqui que ele tirou o CPA10, tirou depois o CPA20, depois ele tirou o CEA e agora ele está falando que por pressões do mercado, ele vai ter que tirar a certificação CFP. Opa! Que é uma que a gente já vai falar, deixando para o final. O Du está perguntando o seguinte, Márcia. Ele falou que ele está estudando para tirar o CNPI, né? E gostaria de trabalhar como analista de ações. É isso mesmo. Bem o que você falou. É esse mercado. Ele está perguntando se haveria necessidade de ele tirar o agente autônomo de investimento da ANCOR ou o PQO da Bovespa. Não é pré-requisito. Ele pode fazer isso voluntariamente como uma pré... É quase que como um experimentar para ele ir aos poucos, porque a CNPI é muito mais exigente. Ela é muito mais complexa. Ela é muito mais parruda. Se bem que ela também tem dois níveis. A CNPI tem a CNPI do analista fundamentalista. Tem a CNPI chamada T, que é o analista técnico. E tem a CNPI P, que é o analista pleno, que é o analista tanto fundamentalista quanto técnico. Então, a CNPI tem três níveis. Eu acho que ele pode começar com a fundamentalista, depois fazer a técnica e a fase 3, que é a completa. Mas as outras certificações não são pré-requisitos. Mas ele pode fazer. Agrega experiência. Então, saindo do mundo dos investimentos, agora indo para o mundo dos seguros e previdência. De qual órgão a gente está falando aqui e qual certificação a gente está falando? Aqui nós estamos falando da SUSEP e da PREVIC, um pouco, que é a entidade, que é a supervisora dos planos abertos de... A SUSEP é planos abertos de previdência complementar. A PREVIC são os planos fechados, fundos de pensão, um mercado mais específico. Gente, corretor de seguro é outro mercado grande. Tem mais de 80 mil corretores de seguros no mercado. Eles comercializam seguros. Embora muita gente esteja acostumado a ir em uma agência bancária e o gerente do banco oferece seguro de carro, seguro de vida, ou plano de previdência, PGBL e VGBL, quem está autorizado, credenciado a comercializar e assinar a venda desses produtos que são seguros é um corretor de seguro. E a entidade certificadora é a FUNENSEG, Fundação Escola Nacional de Seguros e o órgão regulador e fiscalizador é a SUSEP. Então aí o corretor de seguros adquire um número SUSEP que o habilita a comercializar seguros. Então pensando do lado do cliente, ele deveria cobrar que o seu corretor de seguros tem essa habilitação pela SUSEP. Tem, exatamente. E deve ter que manter essa habilitação atualizada. Atualizada. Vou falar da atualização já já porque ela é normalmente exigida de todas. Só para a gente finalizar a certificação da SUSEP, ela também tem três níveis. A fase 1 habilita o corretor de capitalização, títulos de capitalização. Certo. A fase 2 habilita, além de capitalização, seguro de vida e previdência. E a fase 3 adiciona à fase 2 todos os ramos de seguros. Então para quem quer entrar no mercado de seguradora, esse corretor de seguro, que a remuneração vem muito também de comissão de venda, ele pode e deve, porque senão ele não pode exercer a profissão. É obrigatória. É obrigatória. Essa é obrigatória. Legal. Então vamos lá. Chegando então nessa certificação que o Homer já chegou a falar aqui. Eu sou certificado CFP, um profissional CFP. A Márcia é uma profissional CFP. Márcia, então explica o que é essa certificação CFP e como que ela entra no mercado financeiro, qual que é a diferença em relação às outras certificações. Então, CFP, Certified Financial Planner, é uma certificação internacional que o Instituto, o IBCPF, Instituto Brasileiro de Certificação de Profissionais Financeiros, trouxe para o Brasil lá em 2000. Diferente da certificação de investimento ou de seguros, a certificação CFP, ela tem uma abrangência muito maior. Ela não olha só para um produto de investimento ou para um seguro, previdência, vida ou carro. Ela olha para você, para o indivíduo, para a família. E ela olha num escopo mais amplo, porque tem muita gente que fala assim, gente, eu não sou investidor. Aliás, eu acho que eu não vou ser investidor nunca, porque eu estou aqui enrolado com dívida. Será que tem alguém, será que tem um profissional que está preocupado ou que pode me ajudar a cuidar melhor das minhas finanças como um todo? Então, o planejador financeiro certificado, ele ajuda um indivíduo ou uma família a cuidar das suas finanças. Desde a gestão financeira, do tipo, quanto eu ganho, quanto eu gasto, o que eu tenho, o que eu devo. Estamos falando do beabá, ativos, passivos e receitas e despesas. Passa por investimentos, inclusive os imobiliários. Passa por planejamento de aposentadoria. Quando eu não estou mais ativo e preciso que o meu patrimônio trabalhe para mim. Vai chegar uma hora que você fala, bom, agora eu vou viver de renda. Você tem que planejar essa fase, senão ela não chega. Não é obra do Espírito Santo, né? Tem que planejar quais são os riscos que eu tenho ou aos quais eu estou exposto e que seguros podem reduzir ou mitigar esses riscos. Vida, patrimônio, renda cessante, responsabilidade civil, planos de previdência complementar. O que a indústria de seguros oferece que pode resolver problemas de riscos que eu tenho e muitas vezes a gente nem percebe que tem. Vou dar um exemplo aqui. Seguro saúde. Você não tem porque hoje eu vou ser empregado de uma empresa. Quando você for demitido ou se você perder o emprego, você vai ficar sem essa cobertura. Então é um risco potencial, às vezes já premente, um casal jovem. Não está preocupado com plano de saúde. Se você é jovem, saudável, aí a mulher é engravida. Tem plano de saúde? Não. Vai para o setor público, para a saúde pública. Falei de planejamento financeiro e gestão financeira, investimento, seguros, aposentadoria. Certo. E tem mais duas áreas, que é a área de planejamento fiscal. O que é isso? Será que tem um jeito de eu pagar menos imposto? De eu reduzir a carga de tributos sobre a minha renda, sobre o meu patrimônio? De uma forma legítima, claro. Então, esse profissional também vai ajudar você a pensar em formas de pagar menos imposto, dentro da legalidade, naturalmente. E, finalmente, o planejamento sucessório. Chega uma fase da vida da gente, aqueles que conseguiram construir um bom patrimônio, chega uma hora que você quer transferir esse patrimônio ou parte dele para seus herdeiros, para filhos, para esposa, esposo. E aí, de novo, esse planejador financeiro vai te ajudar a pensar estruturas de sucessão que sejam eficientes e baratas, as mais baratas possíveis para atender essa... Olha, você falou de seis grandes áreas. Seis grandes áreas. Só que, em cada área, a gente conhece profissionais que fazem isso. Por exemplo, a gente falou das certificações várias aqui, de dar questão dos investimentos. A gente falou de certificação para seguros e previdência. Isso. A gente tem contadores e advogados que cuidam da parte tributária. Tem advogados que cuidam da parte sucessória. Verdade. O profissional CFP, ele substitui todos esses ou não? Ele trabalha em conjunto com todos esses? Eu diria que a segunda opção, Janser, ele... Eu acho que ele é o único que tem essa visão completa. Sabe? Sabe igual o médico de família? Os médicos de antigamente? Que era o médico que você consultava para cuidar de você e do filho e do neto? Ele era um generalista que conhecia e acompanhava a família. Na hora de uma... Olha, agora você vai procurar um cardiologista porque o seu problema é cardíaco. Ou ele trabalha junto com um cardiologista ou ele indica. Então, o planejador financeiro, ele é o único profissional hoje certificado que tem essa visão holística desse conjunto de coisas, que é muito importante. Porque às vezes você faz uma recomendação que pode não ser a mais adequada porque você desconhece uma informação das outras áreas não contempladas naquela decisão que está sendo tomada. E o planejador financeiro tem a visão do todo, que é muito legal. Muito legal. E como é que esse profissional se certifica? É fácil tirar a certificação? Então, ela é mais exigente. Ela é uma certificação de distinção. Ela passou a ser obrigatória para o segmento de private banking. Por código de autorregulação da Ambima. O Conselho Monetário Nacional não exigiu a certificação. Quem exige a certificação é o código de autorregulação da Ambima. Então, um grande banco, por exemplo, afiliado à Ambima, ele deve promover a certificação CFP para os profissionais que atendem no segmento de private banking. Ou espontaneamente. Essa sim é uma certificação espontânea. Contadores, advogados, corretores de seguros, bancários, bancários aposentados, aposentados ou não, que queiram exercer essa função do médico, médico financeiro, desta família, deste indivíduo. Pode procurar o site do IBCPF, olhar o conteúdo programático. Então, ela é mais difícil pela abrangência dela. Então, esse profissional, ele vai ter que saber tudo que o profissional de investimento sabe e fez lá uma prova, mais seguros, mais aposentadoria, mais leis, código civil, código tributário. Ele vai ter que saber. Dele é exigido uma base de conhecimento muito mais ampla. Para facilitar o processo, a prova, gente, é uma prova de 140 questões. E cada tema desse tem um peso relativo. Então, no site do IBCPF, você pode ver no programa quais são as áreas, que são essas seis, o peso, a importância relativa de cada uma. Já antecipo que planejamento financeiro é o mais forte, representa 40% da prova. E você tem que acertar, na média, 70% das questões. Então, suponha que tem uma área que você seja mais... Você fala, gente, ai, direito. Essa parte de planejamento sucessório não entra na minha cabeça. Ou eu tenho mais dificuldade. Neste módulo, você pode acertar 50% das questões, desde que, na média dos seis, você acerte 70%. Você pode compensar em outro que você foi muito bem. Isso. Então, quem faz a prova completa, precisa tirar 70% na média. Agora, a boa notícia é que você tem que tirar 70% na média. A má notícia é que você tem que estudar os seis módulos. Tudo de uma vez. Posso fazer a prova modular um módulo de cada vez? Pode. Demora mais tempo, mas é um esforço menor, porque você vai eliminando um módulo de cada vez. Você tem dois anos para ser aprovado nos seis módulos. Ou faça um esforço maior e obtenha a certificação logo de cada. Legal. Para a gente finalizar, Márcia, acho que a gente está falando da certificação CFP, que é realmente a mais abrangente, a gente falou, tem a questão dos quatro Es. A gente falou de um E, que é a questão do exame. Do exame. Então, vamos falar rapidinho dos outros três Es, para a gente fechar essa certificação. E aí, a gente fecha o mundo de certificações no mercado financeiro. Olha só. É verdade que não basta passar na prova. Além do... São quatro Es. O E da educação... Continuado, né? Não é nem a educação continuada ainda. Experiência profissional. É o E da educação. Precisa de um curso de planejamento financeiro. Que, aliás, o Instituto deve oferecer a partir do ano que vem. E o mercado já está se articulando para oferecer o E da educação. Porque hoje o E da educação, na maioria das vezes, é preenchido com educação acadêmica. Formação acadêmica. E, na verdade, vai passar a ser exigida a educação representada por um curso de planejamento financeiro. Um curso rápido, de 40 horas, mas focado em educação financeira. Ok. O E da experiência. Mínimo de três anos de experiência profissional de atendimento de clientes e pessoas físicas. Direto com cliente e pessoa física. Então, tem que trabalhar atendendo o público. Senão, você não tem... Atendendo o público em quê? Em uma das seis áreas contempladas pela certificação. Então, por exemplo, um corretor de seguro, ele cumpre o E da experiência por ser um corretor de seguros há mais de três anos. Ou um bancário que tenha CPA 20 ou a CEA, cumpre, porque ele trabalha numa instituição financeira e há mais de três anos. O E do exame, que é passar a acertar 70% mínimo nas questões. E o E da ética. Adesão e cumprimento de um código de ética. Para exercer essa profissão dentro de um quadro, de uma conduta ética. Esse é um compromisso desse profissional perante si mesmo, perante a instituição que ele representa ou não, porque ele pode ser independente, principalmente perante seu cliente. De que ele está fazendo um aconselhamento focado no cliente. Ele pode até recomendar produto A, B ou C, mas o rei é o cliente. Perfeito. Márcia, muito obrigado pelo nosso bate-papo. Eu acho que a gente conseguiu esclarecer essa sopa de letrinhas que existe e esse mundo de certificações. Eu acho que você foi muito bem em pontuar onde que é utilizada cada uma. Cada uma. Muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. Obrigada pela oportunidade e a gente fica à disposição para responder outras perguntas. Você quer deixar o seu contato? Se sugere. Você tem um canal? Olha, a gente pode deixar então o contato, arroba qifinanceiro.com.br, que é o do portal qifinanceiro.com.br. Se tiver alguma dúvida, eu repasso para você, Márcia. Tá ótimo. Obrigado então por você ter acompanhado o programa e semana que vem temos o décimo segundo e último programa dessa série falando de planejamento financeiro. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.